Playstation 2, o console mais vendido de todos os tempos, com incríveis 155 milhões de unidades vendidas Cara, é um absurdo, quase a população inteira do Brasil comprou um Playstation 2, cara Se não teve gente que comprou dois, né, porque pelo amor de Deus, que console magnífico, cara E além disso, além de vender muitas unidades do próprio console, ele também vendeu game pra Cacilda E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje, uma lista com os 5 jogos mais vendidos do Playstation 2 Em quinto lugar da nossa lista vem ele, Final Fantasy X É, cara, a revolução, o primeiro Final Fantasy para o Playstation 2 Que veio com aqueles gráficos que na época a gente ficava Meu Deus, como que conseguem fazer uma coisa dessa? Meu Deus, que coisa incrível! E esse jogo vendeu no total 8 milhões de cópias As coisas pra Cacilda, pra aquela época, né, cara Vocês tem que considerar aqui esses números Sendo aí jogos que lançaram lá nos anos 2000, né, cara Então faz muito tempo, os videogames não eram nem perto do que eles são hoje em dia De popularidade, né, de tanto todo mundo tá jogando videogame Então, cara, você tem que imaginar que isso, pra época, é um absurdo de número de vendas E Final Fantasy X tá aí Eu honestamente acho um dos Final Fantasy mais meia boca que tem Visualmente é maravilhoso, é muito bonito, tá, os gráficos, as animações Mas, como história, como gameplay, é meio chatinho Mas, mas tá bom, cara, é uma revolução Com certeza foi uma revolução, né, na época, o Final Fantasy X E ele tem que vender tanto assim, só por conta disso, né Só por conta dessa mudança que ele conseguiu criar Aí no quesito gráfico e tal E nessa evolução toda que ele trouxe No Playstation 2, ele com certeza mereceu ter vendido Todas essas 8 milhões de cópias O quarto colocado na nossa lista é GTA Vice City Com 9,600 milhões de cópias vendidas Então tá aí, cara, um lugar pra cima e um milhão e meio de cópias a mais vendidas E, cara, começou aqui o reinado do GTA, né, cara GTA 3 foi incrível, também vendeu pra cacete GTA 3 tá quase empatado ali com o Final Fantasy X, né, cara Tem um pouquinho menos de vendas Mas, mano, GTA Vice City veio e pegou tudo isso que o GTA 3 trouxe em inovação, cara O GTA 3 praticamente revolucionou o mundo dos games, cara Conseguiu trazer um novo estilo de gameplay Um negócio completamente absurdo que ninguém esperava Mas daí veio o Vice City e falou assim Você acha que o GTA 3 é bom? Agora, amigo, presta atenção nisso aqui E trouxe de novo uma revolução de volta dentro do próprio gênero que ele tinha criado Cara, é uma coisa incrível Gráficos sensacionais Aquelas músicas maravilhosas que a gente ouvia na rádio O tempo inteiro quando você tava na sua motinha ali Ou no seu carro Missões que todo mundo lembra até hoje Personagens incríveis como o Tommy Verset e o Lance Vans, cara É espetacular É, assim, um jogo realmente que marcou história, marcou gerações É o meu GTA favorito, assim, cara De ambientação, de cidade Eu acho que o Vice City é a cidade mais da hora que tem De todos os GTAs E tanto da ambientação inteira, da aparência Dos próprios personagens Eu acho muito da hora E tá aí, cara Com certeza merece estar nessa lista Com certeza merece ter vendido tudo isso E lembrando Isso aqui são as vendas no Playstation 2, né? Então o Nintendo pode ter vendido mais no PC Pode ter vendido mais no Xbox Pode ter vendido... Cara, o GTA Vice City saiu pra tudo quanto é coisa Então deve ter vendido muito mais do que isso no geral Mas só no Play 2 Vendeu 9 milhões e 600 mil O terceiro jogo da nossa lista é Gran Turismo 4 Com 11 milhões e 760 mil cópias vendidas Um absurdo Vendo que é um jogo exclusivo do Playstation 2 Como eu falei, lembrando que saiu naquela época Lembrando que saiu aí nos anos 2000 O bagulho vendeu 11 milhões de cópias É um absurdo Um absurdo Realmente, cara Incrível E é um jogo que também Do mesmo jeito que os outros dois que eu falei aqui Merece Porque também é um jogo revolucionário Pra sua... Pro seu estilo de gameplay, né, cara? Ele não é o Gran Turismo que a galera mais lembra Eu acho que a galera mais lembra aí Na versão lá do Playstation 1, né? Gran Turismo 1, Gran Turismo 2 O 2, na verdade, acho que a galera tem mais na memória Mas o Gran Turismo 4, no Play 2 Ele já tinha muitos concorrentes de peso, né? Need for Speed tinha chegado E tinha se transformado numa coisa absurda, né? A galera tava jogando muito Need Mas o Gran Turismo manteve aquela sua fidelidade Aquela sua... Aquele seu foco Em ser um jogo realmente mais simulador mesmo Você perder mexer nos pormenores do carro, né? Motor, tal, aquele tipo de coisa Tem um monte de carro Todos os carros reais E você ia abrindo E tem aquele sistema de jogo que até hoje É muito divertido de jogar no Gran Turismo E no 4 Ele trouxe essa revolução mesmo Dentro do próprio Playstation 2, né, cara? Conseguiu trazer gráficos Todo mundo ficou Meu Deus do céu, cara Como que isso tá rodando no Playstation 2, cara? Que coisa absurda Parece um carro de verdade já, cara No Playstation 2 E já aparecia um carro de verdade E é isso que aconteceu E é por isso que vendeu 11 milhões 760 mil Cópias Música 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 E o segundo colocado na nossa lista é Gran Turismo 3, A-Spec, é isso aí, vendendo 14.890 milhões de cópias. Cara, que absurdo, o número 3 e o número 2 são ambos Gran Turismos, e ambos um Gran Turismo após o outro, cara. Quer dizer que a galera, todo mundo, cara, todo mundo comprou o Gran Turismo 3, que tinha vendido 14 milhões de cópias, e depois a galera foi lá e comprou pra cacete aí no Gran Turismo 4 também, pra vocês verem como é uma franquia que fez muito, mas muito sucesso nessa geração, né? Como eu falei, começou lá no Playstation 1, veio o Playstation 2 e ainda conseguiu manter esse seu status de rei dos jogos de corrida, né? Nessa época não tinha pra ninguém, era realmente Gran Turismo, era um negócio absurdo, e não tem muito mais o que eu falar do 3, é mais ou menos parecido com o que deu o 4. O 4 eu acho que deu uma melhorada geral, mas o 3 aí, o A-Spec, ele conseguiu realmente também fazer essa parada absurda pra quem é fã de jogo de corrida, que é uma galera, é bastante, é grande o número de pessoas que jogam jogo de corrida, né, cara? Não é só a galera mais viciadinha, RPG ali e tal, é um negócio mais aberto, até os seus pais aí, tenho certeza que qualquer pai, se você dá um jogo de corrida na mão dele, ele vai gostar, então, mano, é uma franquia que realmente tem muito apelo, e o jeito que ela é feita mostra isso e mostra que as vendas também fazem sentido dentro dessa qualidade extrema que o Gran Turismo sempre trouxe. E em primeiro lugar, é óbvio que só poderia ser ele, o rei do Playstation 2, GTA San Andreas, ou San Andreas, tanto faz como você quiser falar, que vendeu 17.330 milhões de cópias, cara, incrível, e não poderia deixar de ser outro, cara, é o que eu falei, não tem como ter um jogo menos, mais vendido do que GTA San Andreas no Playstation 2, cara, sei lá, os caras, certeza que tem gente que comprou 5, 6 versões do GTA no Playstation 2. Se contasse as versões piratas que vendia aqui no Brasil, GTA Rio de Janeiro, GTA Polícia Militar, sabe esses GTA malucos que você encontrava no camelô, tenho certeza que esse número seria, meu Deus, umas 5 vezes maior, com certeza seriam umas 50 milhões de cópias vendidas, no mínimo, mas tá aí, cara, GTA San Andreas, 17.330 milhões de cópias, e aquilo que eu falei do GTA Vice City, tudo serve pro GTA San Andreas. Ele pegou de novo essa fórmula da Rockstar e transformou de um jeito absurdo no mesmo console, cara, é isso que era mais incrível e é isso que deixava pessoas mais embasbacadas, ele melhorava tudo, cara, ele deixou a história maior, ele deixou o mapa maior, ele deixou os estilos das missões mais soltos, ele melhorou a gameplay, ele trouxe mais coisas pra você fazer, cara, ele trouxe tudo isso dentro do próprio console. Foi um absurdo, foi uma revolução, realmente, e como eu falei, até hoje, a galera, se você for no YouTube aí, cara, tem canais no YouTube com milhões de inscritos, e o foco do cara é jogar GTA San Andreas, cara, é isso, cara, um jogo que saiu em 2004, 2004, estamos em 2020, faz 16 anos que o jogo saiu, e até hoje ele é popular, é um absurdo, não tenho o que falar, e, cara, pra mim, 17 milhões é pouco ainda, eu acho que merecia ter vendido muito mais do que isso, porque realmente é um absurdo, é um dos melhores jogos da história, com certeza. Mas é isso aí, cara, percebemos que a letra G dominou aqui esse top 5 do Playstation 2, né, GTA, Gran Turismo ali, teve dois GTA, dois Gran Turismo e um Final Fantasy, isso que eu poderia ter colocado GTA 3 também, no lugar do Final Fantasy X, mas eu não quis, pra ficar pelo menos uma variação aí nessa lista, né, cara, então é um absurdo, cara, o Playstation 2, pra mim, até hoje em dia é o meu console favorito, é o console que eu tive mais jogos que eu adorei e tal, tem um monte de jogo que não entra nessa lista aí, de mais vendidos, porque o Playstation 2, a gente tem que lembrar que teve, sei lá, cara, mais de mil jogos facilmente, então é muita coisa, é muita variedade pra muita gente comprar, e variando, né, as compras que ele tem pra fazer, então, realmente é um console que tinha pra, tinha pra todo mundo, né, cara, você podia escolher o jogo que você quisesse, tendo o gênero que você quisesse, que ia ter, com certeza, pro Play 2, né, cara, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que você achou dessa lista, se você achou alguma surpresa aí, se você esperava que tinha outro jogo que ia entrar aqui, que não entrou, quero saber a opinião de vocês, no mais é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, tchau, tchau.